Querida igreja, paz do Senhor Jesus a todos, nós queremos essa noite gloriosa, agradecer ao Senhor nosso Deus, por mais essa oportunidade de estar com os irmãos, para adorar ao Senhor, perceber que a sua presença está conosco, eu agradeço pela vida do presbítero Fabiano e toda a igreja que está aqui e já gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, o livro do Antigo Testamento, livro do profeta Ezequiel, o capítulo é o capítulo de número 37 e a leitura será do versículo 1º até o versículo de número 10. Ezequiel 37 tem por título A Visão de um Vale de Ossos Secos. Veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos e me disse filho do homem poderão viver estes ossos e eu disse Senhor Jeová tu o sabes então me disse profetiza sobre estes ossos e diz-lhes ossos secos ouvi a palavra do Senhor assim diz o Senhor Jeová a estes ossos eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis e porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós e sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor então profetizei como se me deu ordem e ouvi um ruído enquanto eu profetizava e eis que fez um reboliço os ossos se juntaram cada osso ao seu osso e olhei e eis que vieram nervos sobre eles e cresceu a carne e estenderei sobre eles por cima mas não havia neles espírito e ele me disse profetiza ao espírito profetiza ao filho do homem e diz ao espírito assim diz o Senhor Jeová vem dos quatro ventos ao espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam e profetizei como ele me deu ordem então o espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo e você diz amém a mensagem que esse texto traz é uma mensagem de renovação mensagem de bênçãos espirituais e receber de Deus o renovo que nós precisamos para continuar profetizando repita comigo de volta para a presença esse é o título da palavra de Deus que ela nos confrontará como já foi dito e nos fará a cada dia tomar mais atitudes diante de Deus e não existe nada além da palavra de Deus que possa conduzir fazer o povo estar constrangido pelo amor de Deus que não seja através da revelação da poderosa palavra de Deus apóstolo Paulo em primeiros corintios 1 e versículo 18 ele diz porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus os dois que iam de caminhos para Emmaus eles disseram que o seu coração estava ardendo porque ele lhes abriu a palavra Jesus pregava a palavra o próprio Cristo disse errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus o apóstolo Pedro falando dos falsos mestres ele disse ao povo de Deus antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o próprio Deus usando o Oseias diz que o meu povo perece ou morre porque lhe faltou entendimento a leitura da palavra você percebeu que aqueles que confiam no Senhor eles são firmes eles não podem ser abalados e quem confia em Deus é quem sabe o Deus que confia e não existe outra revelação que expressa mais quem é a pessoa de Deus e os seus atributos se não esse livro poderoso que tem 66 outros livros para nós devorarmos ele todos os dias da nossa vida glória a Deus e para nós voltarmos cada dia mais para a presença e não acharmos que já estamos cheios na totalidade daquilo que Deus tem para nós nós precisamos mergulhar em no primeiro ponto desta mensagem que é a necessidade de alguém para profetizar ou seja, para que haja esse renovo ou essa restauração e nós voltemos para uma presença que nós não apenas sentíamos antes mas vivíamos a presença pois existe uma cultura nos dias atuais que é a cultura do sentir que é um paliativo que não traz sabedoria e nem firmeza mas engana os corações onde os crentes se ajuntam e se esforçam para sentir algo sobrenatural mas saem sem a instrução e sem o poder de Deus porque o poder de Deus não está em sentir mas em viver e saber se você conferir neste mesmo capítulo dos versículos 11 ao versículo 14 Deus vai repetir três ou quatro vezes então sabereis então sabereis então sabereis porque todo o processo que Deus permite que nós venhamos a passar que seja dolorido sofrido no final de tudo quando a bênção vier quando o renovo vier quando a presença vier aí nós saberemos quem foi que operou todas as coisas e eu digo o nome dele Jesus Cristo de Nazaré é o Deus Todo-Poderoso não é viver uma experiência para alcançar uma bênção não fuja da teologia da libertação e da prosperidade é uma experiência para crescer em Deus Paulo diz Paulo diz em Romanos 3 5 e 3 porque a tribulação produz a paciência Tiago no capítulo 1 versículo 2 ele diz tem de grande alegria quando vos forem enviadas várias provações sabendo que a provação da vossa fé produz a paciência o autor aos hebreus no capítulo 12 versículo 11 ele diz que a disciplina o castigo ou o sofrimento ao presente momento não é de alegria senão de tristeza mas depois ela produz frutos pacíficos de justiça em quem é exercitado por ela quem pode glorificar o nome de Jesus por isso então dentro do processo Deus está dizendo estou fazendo você crescer para saber quem é que você serve porque não importa o tempo que você está aqui como crente o que importa realmente é a tua comunhão com Cristo que você serve essa comunhão ela é crescente ou está em decadência essa comunhão é apenas de sentir ou de saber essa comunhão lhe traz firmeza ou desespero glória a Deus mas para que essa renovação aconteça e esse processo se conclua é preciso um profeta existe a necessidade de alguém para profetizar porque a palavra está aqui mas Deus usa o povo de Deus que é a igreja para profetizar e muitos dos homens que Deus escolheu ao longo da Bíblia até desistiram Abraão é chamado de profeta Davi também é chamado de profeta o irmão de Moisés é chamado de profeta Moisés também é um profeta Paulo também é um profeta Apolo também é um profeta muitos são os profetas e muitos até desistiram de profetizar e você que é o sacerdote da tua casa eu quero lhe lembrar você é o profeta da tua casa e Deus me traz aqui nesta noite para dizer a tua casa necessita de um sacerdote a tua casa necessita de um profeta e você não precisa ligar para nenhum porque Deus escolheu você para profetizar se o povo estava no cativeiro dentro de um processo e eles necessitavam de um profeta o que Deus faz Deus levanta um profeta e Deus não levanta o profeta numa escola de profeta numa escola teológica Deus levanta o profeta dentro do cativeiro que o povo estava no capítulo 1 ao capítulo 3 está o processo de como se levanta um profeta como se levanta um pregador o que é ser um pregador ou um profeta do evangelho Ezequiel estava próximo ao rio Kebá no campo de concentração na Babilônia no meio dos ossos sequíssimos que fala do povo morto espiritualmente e de repente ele teve uma visão transcendental da glória de Deus e ele via uma nuvem que se aproximava dele e quanto mais essa nuvem em que ele não sabia o conteúdo se aproximava mas Ezequiel sabia entendia e era lhe revelado o que estava dentro dessa nuvem porque enquanto estamos distante nós sabemos pouco mas quando ele se aproxima aquilo que é oculto passa a ser revelado e quando nós compreendemos o que Deus quer revelar aí nós sabemos o que precisamos fazer e o que é que precisamos fazer profetizar em meio ao deserto profetizar em meio ao processo profetizar em meio às dificuldades porque a palavra da cruz é loucura para quem não crê para quem não vive mas para nós que somos crentes a palavra é renovadora a palavra renova levanta a palavra pega o que está caído e coloca de pé a palavra endireita aquele que está torto convence aquele que está caído e manifesta o poder de Deus essa mesma visão está no salmo de número 18 em segundo Samuel capítulo 22 em Apocalipse capítulo de número 4 e Moisés era tão acostumado a ver isso que o trono de Deus que ele edificou fundiu em cima da tampa da arca era o próprio trono que Ezequiel vai ver agora dentro da nuvem e quando a nuvem foi se aproximando ele disse que havia raios que saiu da nuvem ele disse que era raios porque não sabia o que era porque estava longe mas cada vez que se aproximava ficava nítido aquilo que Deus queria mostrar eu sei que você está compreendendo a introdução a introdução simplesmente está dizendo se aproxime de Deus se aproxime da presença de Deus vá orar vá jejuar vá aclamar o Deus da nuvem porque o Deus que está na nuvem vai se revelar a você e aquilo que está oculto Deus vai lhe mostrar e o nome dele apenas o nome dele será exaltado na tua vida glória a Deus o salmista do salmo 18 ele diz que aquilo era os anjos e ele canta no salmo 18 que a nossa irmã Alice Maciel cantou também e ele diz pelo resplendor da sua presença brasas de fogo se acendem porque as rodas que estão nos querubins quando tocam nos montes os montes se transformam em lava em fogo se derretem por causa da presença e da aproximação da gloriosa presença de Deus a presença de Deus tem fogo a presença de Deus tem poder e diante da presença de Deus a matéria não consegue suportar glória a Deus sabe o que que tinha dentro daquela nuvem eu estou na necessidade do profeta Deus vai levantar o profeta naquela nuvem havia quatro seres chamado de hebraico querub ou querubins que tem quatro cabeças uma cabeça de homem uma cabeça de leão uma cabeça de águia uma cabeça de boi eles tem também quatro mãos direitas quatro mãos direitas quatro pés direitos debaixo de cada pé tem o trem de pouso que é uma roda aquela roda que se basearam disseram que vai fazer a roda grande entrar dentro da pequena você não vai achar isso na bíblia mas inventaram e é essas rodas que tocam ao chão e fazem os montes derreter esses seres estão lá no capítulo quatro do apocalipse depois você leia esses seres estão diante do trono de Deus protegendo o acesso ao trono e a majestade gloriosa e agora nesse momento às oito e quarenta e sete da noite eu sei o que eles estão dizendo eles estão assim com os olhos cobertos com asas dizendo santo 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 é o Deus todo poderoso aquele que era que é e que há de vir e depois que eles dizem isso os vinte e quatro anciãos pegam as suas coroas se ajoelham ao chão lançando-as aos pés dele e dizem digno és de receber glória e honra e poder porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas são e foram criadas e você até aí agora uma dificuldade tão grande de dizer que Deus é santo e eu quero lhe convidar diga que Deus é santo diga que Deus é glorioso diga que Deus está no controle de todas as coisas porque por mais que você perca o controle ele nunca perderá o controle glória a Deus glória a Deus e quando Deus quer fazer uma visitinha aqui esses seres pegam Deus trazem Deus sentado do mesmo jeito e ele voa segundo o salmo cento e quatro nas asas do vento e ele chega até onde ele quiser e quem está sentado no trono o eterno aquele que disse a Moisés em êxodo 3 eu serei o que serei eu me manifestarei da maneira que quiser se manifestar segundo a necessidade do meu povo era isso que ele estava dizendo então se você precisa de renovo hoje Deus se manifesta como Deus que renova a tua alma hoje se você está caído e pecou mas se arrependeu a misericórdia de Deus vai te alcançar e o caído vai se colocar de pé porque o nosso Deus ele é misericordioso sabe onde é que Deus pousa? na frente de Ezequiel com essa visão gloriosa e não pense que Deus de Ezequiel a roda gigante vai virar a tua vitória chegou Deus não é evangélico Deus pousa e pega o rolo que está escrito na sua mão direita estende para Ezequiel e diz engula e coma tudo que você achar nesse rolo glória a Deus e Ezequiel diz e eu engoli e na minha boca era doce como mel mas depois que ele engoliu aquele doce saboroso ele começou a chorar porque aqui é doce mas aqui é amargo e ele diz que eram lamentações suspiros e ais era uma profecia difícil de pregar aí depois ele diz mas eu fui e a mão do Senhor era poderosa sobre mim o que é que um profeta ou homem de Deus precisa para ser profeta primeiro ele precisa da palavra segundo ele precisa do poder de Deus e terceiro ele precisa da dependência de Deus vou repetir de novo o profeta ou pregador precisa de conhecimento porque não se prega Deus está contigo se prega Bíblia não se prega Deus vai fazer se prega Bíblia não se prega Deus vai resolver o teu problema se prega Bíblia sagrada a mensagem da palavra de Deus essa é a mensagem ele precisa da palavra do poder e ele foi chorando mas ele tinha poder porque até na hora da dor que nós não queremos pregar aí quem que aparece a unção de Deus que nos capacita e é por causa dessa unção que eu e você e nós estamos aqui louvando e salmodeando o Deus Todo-Poderoso e essa mesma unção vai te levantar hoje vai te sustentar amanhã e vai te conduzir até o propósito de Deus mas a terceira parte para levantar um profeta é que é preciso dependência como é que aprende dependência através do sofrimento então chega a hora que nós não queremos mais aprender e nós olhamos para isso e apenas repreendemos pela influência de ideologias externas que entenderam que Deus apenas resolve questões sociais então vamos buscar bênçãos materiais enquanto a Bíblia diz deleita-te também no e ele te concederá buscai primeiro e as demais então a Bíblia está dizendo busque a presença volte para a presença enchei-vos do Espírito porque aquilo que te deixa ansioso não deixa Deus ansioso mas você e eu precisamos da presença precisamos da unção precisamos da direção precisamos da dependência do Deus Todo-Poderoso então Ezequiel está lá todo feliz ele tem Bíblia ele tem poder mas ele não sabe o que ele espera capítulo 4 de Ezequiel Deus diz a tua dieta será sanduíche de fezes com um pouco de água durante vários meses então ele comia pão com fezes e um pouquinho de água então Ezequiel está magro sofrido depois Deus diz Ezequiel raspa todo o teu cabelo lança uma parte deles ao vento lança outra no fogo e outra você pega e espeta com um punhal depois Ezequiel abre um buraco na parede da tua casa pega as tuas coisas bota no saco de seu madruga e sai depois Ezequiel eu vou agora matar tua mulher e eu não quero que você derrame uma lágrima e você pergunta por que Deus fez isso porque para ser profeta não é só conhecimento para ser profeta não é só a presença para ser profeta tem que viver o sentimento que Deus também sente para ser profeta precisa sentir a dor de Deus Deus é desprezado pelo seu povo Deus também está sofrido Deus também é desprezado e negado e entristecido mas quem anda na presença de Deus e vive o processo de Deus também recebe a autoridade que vem do céu e quando ele levanta a mão e profetiza não fica um demônio porque ele tem conhecimento ele tem poder mas ele tem processo e dependência de Deus o nome disso sabe o que é? é oráculo é mensagem por oráculo mensagem de ação ele vive a palavra antes e depois profetiza aquilo que vive então ele prega o que? vive então Ezequiel já está capacitado ainda teria mais uns 40 minutos em Ezequiel 37 mas não dá tempo porque a mensagem está lá interessante que ele sofre no capítulo 4 aí no capítulo 8 e 9 Deus revela as malignas abominações de Israel Deus não revela no 1 no 2 nem no 3 nem no 4 nem no 5 Deus revela no 8 e no 9 porque Deus não vai revelar como está a igreja para fofoqueiro Deus revela para quem tem conhecimento presença e dependência quem tem dependência de Deus não vai só falar mal das pessoas quem depende de Deus vai dizer Deus o que é que eu faço? aí Deus agora eu te dou direção Deus como é que eu faço? faz o seguinte profetiza na hora que eu te mandar aí dá tudo certo sabe o que Deus disse a Ezequiel no capítulo 3? Ele disse a Ezequiel eu vou fechar a tua boca e tu só vai falar na hora que eu mandar quando eu quiser que tu fale tu vai abrir a boca e vai falar quem manda na boca do profeta é Jesus o profeta só profetiza aquilo que Deus manda e se ele ama o povo ele sempre vai dizer o que é que eu falo? o que é que eu falo Senhor? fala aquilo que eu mando porque vai ter resultado de salvação vai ter resultado de renovo vai ter resultado de crente firme não é o teu intelecto é o poder de Deus não é o teu diploma que traz resultado é o poder da palavra o profeta o profeta já está de pé o profeta já está seguro em Deus agora ele vai lá onde está o problema e o texto de Ezequiel 37 diz que a mão do Senhor veio sobre ele e ele levou Ezequiel em espírito parecido com o Google Maps pega o bonequinho e leva ele pegou Ezequiel pelos cabelos transportou e colocou no meio da situação ele não ele não estava ao redor por longe ele estava entre a situação Ezequiel estava vendo tudo sentindo tudo e andando no meio do povo de Deus talvez decepcionado triste sim a sua dieta não era boa não tinha mulher nem cabelo estava sofrido nem casa tinha mas uma coisa ele tinha a presença do Deus Todo-Poderoso veja o contexto de um profeta sofrendo os sofrimentos de Deus por amor do povo porque o profeta que é profeta ele quer o povo de pé na presença de Deus e não apenas reunido em algum lugar eu sei que tu chegaste aqui com água espiritual doendo na tua alma mas o teu Jesus é tão maravilhoso que está vindo do céu um renovo espiritual sobre a tua vida e Jesus que é maravilhoso vai te colocar de pé aí o texto diz e me fez andar por entre eles um profeta capacitado ele sabe andar no meio do povo de Deus como é que anda no meio dos ossos sequíssimos tem que levantar os pés se arrastar os pés no meio dos ossos você vai esfarelar os ossos então quando andar no meio dos ossos levanta o pé para não pisar no fêmur da jovem de 12 anos da criança de 2 para não machucar os ouvidos mais simples que não consegue ouvir algo mais forte o profeta que tem conhecimento poder e dependência de Deus ele sabe eu tenho que andar direitinho porque eu tenho que levantar este povo e não acabar de destruir este povo aí como Deus é Deus ele propõe o renovo e Deus diz Ezaquiel poderão viver estes ossos ele propõe Ezaquiel se Ezaquiel fosse alguns pregadores que eu conheço dizia manda a agenda que eu resolvo só que Ezaquiel ele é dependente de Deus ele diz Senhor Jeová é como se ele estivesse olhando e dizendo Senhor Jeová vou ficar calado segundo a minha opinião não tem jeito mas vou dizer só assim Senhor Jeová tu sabes só pertence ao Senhor a tua mão pode colocar eles de pé sim a tua mão pode renovar a tua mão pode trazer de volta sim a tua mão pode levantar pode ungir pode consagrar porque para o Senhor não é impossível porque Ezaquiel porque eu fui levantado aqui eu era um osso seco mas eu estou de pé é isso mesmo Ezaquiel que eu preciso alguém que é dependente que não se considera nada então agora abre a boca Ezaquiel porque eu vou trabalhar através de ti Ezaquiel então Deus trabalhou em Ezaquiel e agora Deus vai trabalhar através de Ezaquiel reconheça o processo tem crente agoniado demais existe um tempo Ezaquiel esperou o tempo Jesus se preparou para a obra Jeremias se preparou para a obra Moisés se preparou para a obra não é do dia para a noite mas quando tu aprender tu depender e tiver o poder aí Deus vai te enviar para ali para lá para acolá para os quatro cantos da terra e o mundo vai ter que te ouvir mas ouvir a poderosa palavra de Deus o processo se fosse falar cada um demoraria mais uns minutos mas quando Deus diz profetiza essa foi a dica de Deus tu sabes se eu sei então faça o que eu mando profetize se injolar tu que sabe o que eu faço profetize e não desista de profetizar porque se não desiste você vai ver no final aí ele diz então eu profetizei o que senti de Deus não porque depois que inventaram o sentido de Deus Deus sente tudo o que o povo quer ele profetizou o que ele me deu ordem então houve uma ordem do céu profetiza o que eu quero não o que tu sente aí ele profetizou então eu profetizei e houve um ruído e um reboliço quando você pesquisa o barulho desse ruído era um barulho de chocalho que era o barulho dos ossos batendo contra os outros ossos os ossos não estão apenas no chão e sequíssimos eles estão espalhados então os ossos estão fora do lugar e quando ele começa a profetizar magro sem cabelo sem esposa sem casa no cativeiro numa situação difícil mas obedecendo aí começa o ruído o osso da criança que está a 50 metros vai pulando os ossos do adulto até se encaixar no lugar de onde nunca deveria ter saído então a profecia está dizendo aquilo que está fora do lugar por causa de tu que está profetizando Deus vai colocar de volta no lugar de onde nunca deveria ter saído o osso vai voltar para o seu lugar vamos lá vamos dizer que a caveira está montada mas não está porque tudo é um processo se você pegar a cabeça da caveira para tentar levantar todo o esqueleto vai vir o que? só a cabeça porque está faltando o segundo passo do processo que são os tendões e onde é que eu vou encontrar um respaldo para esses tendões porque os ossos são os crentes e os tendões que nos unem é o que? achei Salmo 133 ó como bom e como suave é que a caveira tenha tendão porque não basta estar junto é preciso estar unido se colocar o osso e soltar ele cai mas se colocar o osso e ligar com o tendão ele fica não é estar aqui sentado é não desejar o mal ao teu irmão não ficar alegre quando ele peca é profetizar a bênção sobre o irmão que está aí do teu lado linguagem nordestina lamber os bens o que é lamber os bens? desejar tem muita gente lambendo os bens desejando a tua queda mas você não vai cair você não vai cair sabe por quê? porque você está com a presença de Deus e esse é o motivo que você não cai não desiste e esse é o motivo que Deus mais uma vez está te renovando hoje é a presença que está em você glória a Deus ossos ossos tendões bom então vamos pegar a caveira agora ela vem completa agora vem mas se você soltar ela não fica em pé porque está faltando músculos que o texto chama de carne então aí o texto diz e veio a carne por cima tem osso tendão e carne osso é estrutura salmo 125 tendão salmo 133 união paz amor e carne Paulo olha para Timóteo e diz Timóteo fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força então o texto está dizendo começa a glorificar em meio a essa situação porque segundo Abacuque ele olha para a mesma situação de Ezequiel e diz todavia eu me alegrarei nele no Senhor e exultarei no Deus da minha criação a carne está lá presente sabe o que Abacuque diz? Abacuque diz o Senhor Jeová é a minha força versículo 19 e ele me fará saltar sobre as minhas alturas só salta quem tem músculo vou traduzir porque você não entendeu a alegria do Senhor está visitando a tua alma nesta noite não importa o tamanho do ferimento não importa o tamanho da angústia não importa o tamanho do processo parece que te aperta 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 e você diz vai ser mais um dia daqueles vai não hoje é diferente a alegria de Deus está te visitando sairás daqui forte forte com a presença de Deus vamos lá mas o corpo já está caminhando mas ele está como aquele corpo do livro didático sem a pele só tem músculo você vê os músculos repuxados mas não vê a pele aí o texto diz e veio a pele por cima e agora como interpreta a pele simples acenda o fósforo e coloca no seu braço você vai fazer ai sensibilidade ao toque a pele nos faz sensíveis ao toque pelos sensores que há na pele então o texto está dizendo Deus está te renovando está te dando estrutura está te dando união está te dando força está te dando sensibilidade espiritual anota o esboço ai para pregar é um processo o renovo é um processo não é a cultura de sentir alguma coisa é entender que a tua estrutura está firme por causa da palavra só vai ficar firme se tiver união só vai andar na presença de Deus com a alegria do Senhor e a sensibilidade espiritual está em se encher do Espírito Santo se enche da presença porque Deus fala ai você ouve e para mim finalizar porque toda obra de Deus ela é completa Deus nunca faz nada pela metade nunca nunca faz nada pela metade são quantos anos de cativeiro de Israel 70 são quantos anos que Israel passou no deserto antes de entrar em Canaã são 40 40 significa um tempo de preparação para uma grande obra 40 Jesus 40 o povo de Israel 40 Elias então o processo de preparação 40 eles entraram na grande obra se perderam 70 70 significa tempo de purificação para o renovo Daniel 9 27 um tempo que Deus vai retirar transgressão do seu povo e depois desse 70 aí Deus fala com Ezequiel de novo Ezequiel profetiza agora sobre aquilo que é mais importante sobre o meu povo e o que é mais importante o Espírito Ezequiel aí Ezequiel diz vem dos quatro cantos o Espírito porque o corpo está só aparência já tem estrutura já tem até roupa já tem um paletó já tem um bóton já tem a saia mas falta a presença sem a presença você não vai longe sem a presença você não consegue não é visitar um culto é receber a presença mas eu tenho uma notícia boa a presença está descendo sobre você nesta noite gloriosa para te colocar de pé novamente porque sem a presença você não consegue o texto diz e se pôs de pé um exército grande em extremo glória a Deus o povo agora que estava caído agora está de pé porque o justo até sete vezes cai mas de todas o Senhor o põe de pé podemos finalizar nesta noite glorificando a Deus eu gostaria que você glorificasse comigo cantando aquele hino que todo mundo conhece porque dele por ele para ele são todas as coisas fica de pé cantando porque dele por ele para ele são todas as coisas porque dele mais uma vez porque dele por ele para ele são todas as coisas a ele a glória 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 Obrigado.